Staff de Advíncula tenta reduzir pedida do Boca Juniors para viabilizar ida para o Botafogo. Glorioso já foca em outros alvos. Apesar do Boca Juniors fazer jogo duro, o staff de Luiz Advíncula fará uma nova tentativa, junto com dirigentes do clube argentino, para que o lateral direito peruano seja liberado para se transferir para o Botafogo em 2024, informa o Globo Esporte nesta terça-feira. Segundo a ESPN Argentina, o Glorioso já ofereceu 1,2 milhão de dólares ao Boca Juniors, mas o presidente Juan Román Riquelme rejeitou e disse que o experiente lateral de 33 anos não sai. Advíncula, por sua vez, viu com bons olhos uma transferência para o fogão. A imprensa argentina informou que o Botafogo ofereceu um contrato de 3 anos à Advíncula com um grande aumento salarial. Com a negativa do Boca, o Botafogo não pretende retomar negociações até uma nova consideração mais realista dos argentinos. Também de acordo com o Globo Esporte, a Advíncula era o alvo principal do Botafogo para a posição, mas agora o clube já foca em outros alvos para a lateral em virtude da postura do Boca Juniors. Botafogo ajusta cláusulas contratuais e detalhes burocráticos para anunciar Savarino. Alvo de rumor, já negado, de que poderia ir para o Palmeiras, Savarino segue muito próximo do Botafogo. Segundo o jornalista Matheus Medeiros, o Glorioso ajusta cláusulas contratuais e detalhes burocráticos para fechar a operação. A diretoria alvinegra segue confiante sobre a situação, que está encaminhada já há alguns dias. Savarino já aceitou a proposta do Botafogo, que anteriormente já tinha se acertado com o Real Salt Lake. O Glorioso está adquirindo 80% dos direitos econômicos por 2,7 milhões de dólares, 13,2 milhões de reais na cotação atual. Perfeito!